Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de Estratégia de Investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta segunda-feira, 25 de julho. Após uma boa série de recuperação, observamos uma correção das bolsas no último pregão. Mesmo assim, a semana passada foi de ganhos nos mercados de ações. O Ibovespa acumulou alta semanal de 2,5%, enquanto o Nasdaq subiu 3,3% no período. O índice americano foi impulsionado por surpresas positivas do setor de tecnologia. A exceção ficou por conta do desempenho do Snapchat, conhecido na sexta-feira. Como já explicamos, uma grande fonte de alívio também veio da redução das apostas em movimentos mais agressivos do FED. O movimento está em linha com dados mais fracos do setor imobiliário americano em junho, conhecidos ao longo da última semana. Além disso, a prévia de julho do indicador de atividade nos Estados Unidos sugeriu, pela primeira vez em mais de dois anos, um mês de retração no setor privado do país. O índice referente à zona do euro também gerou cautela ao ficar em território de contração, algo que não ocorria desde fevereiro de 2021. O levantamento sugere um forte declínio da indústria, especialmente na Alemanha, a maior economia da região. Na sexta-feira, o Ibovespa encerrou em baixa de 0,11%, aos 98.925 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,50. A última semana de julho promete ser de grande importância para os investidores. Aqui no Brasil, iremos monitorar com atenção os novos dados sobre emprego e contas públicas, bem como a divulgação do IPCA 15, com a tendência da inflação no país. Já no exterior, a grande expectativa para a decisão do FED, que irá elevar a taxa de juros americana mais uma vez na quarta-feira. No dia seguinte, outro ponto de atenção é o anúncio do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre. Em caso de variação negativa, a economia americana entraria em recessão técnica, apesar do mercado de trabalho ainda estar bastante aquecido. Além disso, esta é a principal semana da temporada de balanços. Entre as empresas listadas na B3, serão conhecidos os resultados de nomes como Petrobras, Vale, Ambev, Suzano e Santander. Já em Nova Iorque, o foco recai sobre os números reportados por gigantes de tecnologia, a exemplo da Apple, Microsoft, Amazon e Meta. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha uma ótima semana, bons negócios e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri